Mais um país está ganhando um item grátis exclusivo do Roblox? Que demais! Roblox está excluindo os itens por causa da cor? E função muito pedida por jogadores finalmente está chegando, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Antes de começar com as notícias, pessoal, eu queria lembrar. Tá faltando muito pouco agora pra gente bater os 400 mil inscritos. Então se você não tá inscrito, se inscreve agora e vamos bater esse número hoje. Certamente que sim! E acho que uma das coisas que mais os jogadores de Roblox detestam é quando você vai equipar um item no seu avatar e ele simplesmente fica bugado. Ele não encaixa direito com o seu avatar e acaba entrando na sua cabeça. O Roblox tinha prometido que ele ia resolver esse problema na RDC de 2023. que ele ia liberar uma função pra você rotacionar e redimensionar os seus itens. Basicamente com essa nova função você poderia mexer na posição e no tamanho dos seus itens. Deixando com que eles ficassem certinho no seu avatar e não bugassem mais. Isso foi anunciado em setembro do ano passado e até então a gente não sabia quando isso seria lançado. E bem, parece que isso está muito próximo de chegar. Foi encontrado recentemente a API, opção de ajustar a posição, rotação e tamanho dos adereços no editor de avatar. Esta opção chegará muito em breve. Quem descobriu isso foi o Máximo. É um jogador que ele é muito conhecido na comunidade justamente por vazar novas atualizações. Quase sempre ele acerta. E ele acabou descobrindo isso no código-fonte do Roblox. Então se eles colocaram lá é porque isso está muito próximo de ser lançado. Bom! Muito bom! E o Roblox ele desistiu de um item simplesmente porque quase ninguém quis comprar ele? Em 2018 foi lançado a espada Imortal do Morto-Vivo Infernal. Com 31 mil cópias por 13 mil Robux. Mas durante todos esses anos apenas 12 mil foram vendidas. Hoje o Roblox sumiu com as cópias restantes, esgotando o estoque e liberando a revenda e troca dele. O Roblox ele tinha lançado essa espada Limited com 31 mil cópias por 13 mil Robux. E depois de mais de 5 anos todas as cópias não foram vendidas. Na verdade não chegou a ser vendido nem a metade. O que o Roblox fez? Sumiu com as cópias que não foram vendidas para que o item fosse finalizado e pudesse normalmente ser feito trocas e revendas dele. E se você for ver aqui o item ele é bem bonito e fica realmente muito legal no avatar. Mas como a gente sempre diz aqui, sempre compre os itens caso você goste deles. Comprar itens caros, Limited, geralmente é muito arriscado. Porque simplesmente eles podem não valorizar ou até o preço dele pode cair muito. Inclusive esse item mesmo ele já teve queda no preço dele. E se você fosse vender hoje, você só conseguiria metade do Robux que pagou. Que testreza! Se vocês acompanham o nosso canal há mais tempo, vocês devem se lembrar que no mês passado o Roblox começou a deletar centenas de itens. Simplesmente porque eles tinham uma textura preta. Sim, vários itens estavam sendo deletados sem justificativa nenhum. Simplesmente porque eles tinham uma certa textura preta na imagem deles. E até então a gente achou que esse problema tinha sido resolvido. Mas não, parece que ele continua acontecendo. E agora são itens brancos que estão sendo deletados. Parece que o Roblox está excluindo qualquer item Avatar Marketplace que tem uma textura branca. E a palavra branco em seu nome. Possivelmente por causa de uma brecha dos direitos autorais. Então parece que alguns jogadores eles têm abusado da ferramenta de denúncias do Roblox. E tem deletado itens que não tem tido problema nenhum. E como vocês podem ver aqui, estão sendo centenas de itens deletados. Simplesmente por ser branco. Claro que dentro desses itens tem itens que realmente tem algum problema. Ou até problema de direitos autorais. Mas tem itens que analisando você vê que não tem problema nenhum. E o Roblox simplesmente está deletando eles por serem da cor branca. Realmente o Roblox precisa resolver esse problema que ele está tendo com a ferramenta de denúncias. Porque os jogadores realmente estão abusando muito. E caso isso não seja corrigido, coisas como essas vão continuar acontecendo. Já estava bom. Diz que ia mudar para melhor. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Se vocês assistiram o nosso vídeo de ontem. Vocês devem ter visto que o Roblox vai lançar um item exclusivo para o Brasil. A Maricap. Que é uma capivara que vai ser dado de graça para os jogadores que comparecerem a Gamescom aqui no Brasil. E se vocês acompanharam nossos vídeos dessa semana também. Vocês devem ter visto que descobriram que o Roblox estava prestes a lançar um novo pacote de Avatar. E até então a gente não sabia para que ia ser esse novo Avatar. Mas se especulava que ele seria um Avatar grátis. Mas até então a gente não sabia como ia se ganhar ele. Não sei. Vocês devem se lembrar que alguns dias atrás a gente trouxe uma notícia. Que o Roblox estava lançando um novo aplicativo exclusivo para o pessoal do Vietnã. O Roblox tem vários problemas para rodar lá no Vietnã. Principalmente de conexão. Chegando a ficar 21 dias fora do ar lá. Sim, os jogadores de lá não conseguiam jogar Roblox por mais de 20 dias. Então o Roblox fechou uma parceria com uma empresa de games de lá. Para lançar um aplicativo exclusivo para o pessoal do Vietnã. E bem, esse Avatar vai ser dado de graça para os jogadores desse aplicativo. Quer esse pacote grátis? É exclusivo apenas para aqueles que testam o Roblox VNG Vietnã. Durante a fase beta que ocorre este mês. Devido as restrições no Vietnã. Roblox é forçado a criar um aplicativo separado para eles. Esse aplicativo é apenas para celular e tablet. E não possui cliente de desktop. Sim, para os jogadores que forem participar da fase de teste beta desse novo aplicativo que vai ser lançado lá no Vietnã. Vão poder adquirir esse novo Avatar de graça. O Roblox está lançando mais ou menos no esquema da Lubo. Lembra que tinha um aplicativo que era exclusivo para o pessoal da China? Então o Vietnã também vai ter o seu próprio aplicativo. Inclusive as peças desse Avatar já começaram a ser subidas para o catálogo do Roblox. E deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Você acha certo ou acha errado o Roblox lançar itens e avatares exclusivos para algum país? Não sei. Bem pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima pessoal. Tchau. Tchau.